Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando pra vocês como pegar o novo token Ano Novo 2022 E tá trocando por muitas skins, muitos itens E nova troca de token que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo Quer ficar por dentro de todas as novidades Dicas de Free Fire E for novo por aqui Já se inscreve no canal Também deixe seu like É muito importante, ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas Bora pro vídeo E bom galera, o seguinte é que tem aqui então A nova troca de token que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire Então essa nova troca de token vai de hoje, dia 5 de janeiro Até o dia 2 de fevereiro Então você tem aqui praticamente um mês Pra estar juntando esse token Ano Novo 2022 E tá trocando por muitas itens, muitas skins Nessa nova troca de token Então né, primeiro item aqui que você pode estar adquirindo nessa nova troca de token É a Double Vector aqui né Fúria Oceânica Que são duas Vector aqui, uma de cada cor Bem legal, bem da hora Essa skin aqui Também tem essa pintura facial aqui Olhar Relâmpago né Muito legal também Um efeito aqui bem da hora pra você tá coletando Também tem esse pacote né O conjunto Akasagi Akasagi, algo assim o nome desse pacote Então nova skin aqui também que você pode estar coletando nessa troca de token Também tem aqui a pintura facial aqui Yukisagi Que é a skin feminina aí né Do pacote que eu mostrei anterior pra vocês Então tem aqui a skin completa Yukisagi né Então esse aqui é o cabelo Também vai ter aqui a parte de cima né Aqui a parte de cima Também tem a parte de baixo né Aqui a calça e tal Também aqui o sapato Outro item que também você pode estar trocando nessa nova troca de token Essa foi esse aqui A caçagem que você pode estar adquirindo Também tem essa skin aqui Topperson Que é uma skin aqui bem legalzinha pra você tá coletando Então esse aqui é o chapéu né O boné Também tem aqui o peitoral Que é bem legal pra você tá coletando Aqui né Tem algumas tatuagens aí Bem legal, bem da hora também Esse peitoral Tem aqui o calção E também o chinelinho né Que você pode estar coletando Outro item que também você pode estar adquirindo nessa troca de token É esse aqui Festa de verão né Então uma skin aqui feminina Então esse aqui é um boné Também tem aqui a parte de cima Uma skinzinha aqui feminina Bem legal, bem da hora também Tem aqui essa parte de baixo Aqui né A saia Também tem aqui o chinelinho E outra skin Outro item que você pode estar pegando aqui né É esse pacote de fragmentos Que não é um item muito legal Muito interessante Mas então essas são as skins Essas são os itens que você pode estar pegando E agora eu vou estar mostrando pra vocês Como você vai fazer Pra estar conseguindo pegar Esse novo token aqui O token ano novo 2022 Aqui no Free Fire E bom galera Então eu já estou aqui na loja do Free Fire Pra estar mostrando pra vocês Como você pega o novo token Ano novo 2022 Então pra você estar coletando Esse novo token aqui do Free Fire Infelizmente você tem que estar gastando diamantes Então você vai ter que estar comprando Essa caixa aqui Que custa 30 diamantes Cada caixa Infelizmente é o único método Que tem pra gente estar coletando Inclusive né Eu acho aí que a Garena Poderia colocar Essa caixa aqui Ou esses tokens Pra gente coletar no mapa né Deixem nos comentários A opinião de vocês O que vocês acham Sobre essas trocas de token aqui Eu acho que esse token A gente poderia aí Talvez né Estar adquirindo no mapa aí De maneira gratuita né Jogando partidas Algo do tipo Então deixem nos comentários Se vocês concordam Mas Pra você conseguir Esse token Infelizmente você vai ter que estar Comprando essa caixa aqui né Pacote Feliz 2022 E dentro dessa caixa aqui Ao abrir a caixa Tem todos aqueles itens né Que eu mostrei Anteriormente pra vocês né Tem todas as skins aqui Que você pode estar coletando E Se você ao abrir a caixa Não conseguir ganhar Nenhuma skin Você pode estar ganhando 10 tokens 5 tokens 2 tokens Ou 1 token Novo ano 2022 Então Você tem que estar Abrindo essas caixas aqui Que custa 30 diamantes Cada caixa Pra estar adquirindo O novo token Então vou comprar aqui Algumas caixas Vamos ver se a gente ganha Algumas skins Se a gente consegue Os tokens né Vamos comprar aqui Vamos ver o que a gente ganha Conseguimos aqui Um token né Novo ano 2022 Então ok Vamos comprar outra caixa aqui Vamos ver o que a gente ganha Vamos abrir Ganhamos aqui Peitoral Topperson Uma skinzinha aqui Bem legal Bem da hora Pra gente estar Coletando né Já vou deixar equipado aqui Vou comprar outra caixa Pacote Feliz 2022 Vamos abrir aqui Outro token Novo ano 2022 Então basicamente É assim que você vai fazer né Pra estar adquirindo O novo token aqui Do Free Fire Infelizmente É apenas Gastando diamantes Pra você adquirir Mas como eu comentei com vocês né Eu acho que a Garena Poderia aí Liberar pra gente né Pra gente estar coletando Esse token também De maneira gratuita Nas partidas Dentro do mapa né Algum método aí Gratuito Pra galera né Estar coletando aí Esses tokens E também as skins aí Galera que não tem condições De estar gastando diamantes Chegou a hora Solta o som E Bom galera Onde foi esse então Vídeo rápido aqui Só pra estar mostrando pra vocês Como ganhar O novo token Ano novo 2022 Então espero ter ajudado vocês Espero que você tenha gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou Chegou a hora Solta o som